Cabral! A CERVEJA Todas as quarta-feira aqui no Madrugadão E todas as quintas A partir das sete da noite E domingo a partir das duas horas da tarde Eu, o Samo Cabral Me apresento No bar do Arraia Fica aqui em Caetés Velho Sexta a partir das sete da noite E domingo a partir das quatorze horas Duas horas da tarde Eu conto com vocês No bar da Arraia Conhecido hoje como Arraia Hall